E aí rapaziada, beleza? Partida ranqueada, eu tô solo e vamos ver se eu consigo ganhar aqui. Eu tô de Grok, eu trolei no pique, tá? Porque eu tinha pegado o Benny e tinha confirmado. Aí sem querer eu fui e cliquei no Grok e simplesmente trocou, mesmo eu tendo confirmado que eu tinha escolhido outro herói. Então simplesmente bugou e eu fiquei com o Grok. Então vamos jogar com ele aqui. Por que eu trolei? Porque eu não sou muito bom com ele, tá? Eu não consigo controlar a parede dele. Meio que eu deixo os inimigos passar pela parede. Eu não consigo colocar a parede muito rápido. Mas vamos tentar aqui jogar certinho com ele, que dá pra ganhar tranquilamente. Meu time aqui tem 3 chineses, deve ser do mesmo clã. E vamos lá. Primeiro item aqui dele aqui, eu vou começar aqui com o item que vai me dar... Vai me dar defesa, vai evitar que eu tome crítico, né? E vai me dar HP porque o Grok gasta muita mana. Então vamos lá, vamos ver se ele dá pra ganhar aqui. Lembrando que a passiva do Grok você fica encostado na parede e você tem mais defesa. Segurar 1 pra causar mais dano. O Grok fica bom com o Moskov, né? Pelo menos eu vi uma do Laos que ainda fazendo o Grok e Moskov e fica muito bom. O Grok tá com a parede e o Moskov vai e estuna na parede. Então fica bem da hora. Você tá jogando de tanque? O farm é todo pro ADC. Não precisa nem bater nos Minions. Você deixa tudo pro ADC. Tem uma Aurora aqui, então eu vou mudar a build. Eu vou começar com o Protetor de Athena. Por que o Protetor de Athena? Porque o show não tem dano, então não tem sentido eu começar com defesa física. Só se o show fazer dano, mas que provavelmente não vai ser. Usei bastante dano já na Aurora. E por enquanto vai ficar por isso mesmo. Vamos tentar aqui pegar o buff. Puxa o buff pra cá. Agora já tá aqui. Ele passou pela parede. Como eu disse, eu sou bem ruim pra atacar essa parede. Já temos a ultimate. Vamos ver se dá pra fazer uma jogada aqui. Tacar a parede e soltar a ultimate. É, vamos tá recuando agora porque não vira. Porque a Kagura tá ali no mato. O Saber não veio gankar, ele ficou fazendo a selva. Ah não, na verdade quem tá no mid é o Cyclops. Lembrando que o Cyclops é meta, tá? O que seria meta? Os personagens que estão mais fortes e os personagens que estão sendo mais utilizados na ranqueada. Então, pra quem não sabe aí, mano, o Cyclops é meta. Cyclops e Harley é o principal herói que tá sendo aí utilizado aí no ranqueado. Harley principalmente. O Harley tá tomando até ban. A DC jogou bem aqui. A parede eu trancou os caras. A DC matado, tô tancando a torre. Já era, ele tá morto. Bela jogada pelo ADC. Eu ajudei um pouco também. E eu vou tá voltando aqui pra base. Porque a Aurora tá chegando. ADC também tá sem mana e vamos lá. Ah, lembrando que o cara que perguntou se eu tava gravando, mano. É o parafuso que tá jogando de Saber lá na Toplane, mano. Salve pra ele aí. Muito obrigado por tá acompanhando o canal, né, mano. Tamo junto. Só tenho a agradecer. Então salve aí pra você aí, mano. Tamo junto. Por enquanto aqui a play tá ficando boa. Vamos ver se vai dar pra ganhar. É porque normalmente vocês perguntam se eu tô gravando e eu falo que não, né. Porque a pessoa começa, tipo, ah, se quiser tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, ele passou pela parede. Pra vocês verem como que eu sou ruim e não consegui tacar a parede ali pra trancar ele, né. Agora sim. Agora tá aqui certinho. Vem pegar o buff aqui, ó. Não adianta nada eu ficar batendo no minion ali. Eu vou proteger o mid lá. Vou deixar ela descer batendo, né. Eu não preciso bater na torre, só vou proteger o mid. Os caras subiu lá na Top, eu vou tentar ir lá. Erro de rotação, minha parte, né. Porque o show subiu, então foi erro meu. Já era, a torre vai cair. Eu tô sozinho, não adianta eu ir pra cima. Ah, ela fugiu. Não deu pra fazer nada, o Saber morreu pros tanques. Não adianta o da dive. Não era pro Saber atacar os tanques. Ah, ele matou o show, velho. Agora sim, eu entendi, então. Então jogou muito bem. Dá pra levar a torre aqui. Os caras estão falando no repórter dos dois magos de lá. Dá pro show matar ali tranquilo o Minotauro. Agora eu morri. Ele atacou errado. Olha, é todo mundo sem vida. Aí ele errou, velho. Era pra matar o... O Minotauro, velho. Ele pegou o cara errado, eu acho. Porque todo mundo ficou sem vida. O Minotauro era só ele soltar a passiva no Minotauro que ele ia conseguir matar. Então foi o erro meu? Não, porque eu tanquei a torre e fiz o máximo possível. E depois sim, foi o erro meu, né? De voltar lá pra lá. Mas eu tentei, né? Os caras não são chinês, não. Os caras colocam o nome de chinês, não sei porquê. Os caras não vêm me ajudar aqui. Os caras tudo saem sem HP. Os caras do meu time não sabem focar, tá? Então esse é um erro dos caras. O Cyclops tá focando o tanque. O ADC tá batendo no tanque e não consegue matar. Por enquanto, né? Porque depois o ADC vai conseguir matar o tanque. Então os caras meio que jogam errado, tá? Mas o cara jogou bem sim. Depois aí que o Zilong chegou, deu muito bom. O cara aí tá falando que tem dois magos pesados no time dele. Ah, perdemos a top, né? A torre da top. Eu vou fazer uma bota que ele tá muito lento. Vou fazer uma bota, deixa eu ver, de assistência. Não, vou fazer uma bota aqui pra mim ganhar regeneração de vida. Dá pra atacar aqui já, ó. Já dá pra fazer tranquilo ali. Agora assim, deu muito bom aqui. Dá pra matar o Minotauro, ó. Fiz um double kill. Os caras não conseguiram matar. Eu tanquei a torre, tá, rapaziada? Normalmente o tanque é o que entra na torre pra tomar os hits. Então, eu fiz o meu papel. Cara, entrar na torre e tomar os hits. E vamos ver se vai dar pra finalizar o jogo agora. E deu muito bom aqui. Tá aqui a parede bem na cara da... Da Mia. E vai dar o GG. E isso aí, rapaziada. Partida rapidona. Fui carregado aqui. Mas só pra vocês não ficarem sem vídeo, né? Que sábado e domingo normalmente eu não gravo. Mas deu pra gravar aqui nesse domingão aqui. Então, muito obrigado aí por vocês assistirem. Partilha rapidão assim mesmo. De vez em quando somos carregados. Porque faz parte, né? Vou mostrar aqui o frag de todo mundo. E aí? Três itens. Partida durou dez minutos. Então, tanque aí. 15k. O Cyclebs tank é a mesma coisa que eu. Mas é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu. E falou. Tchau. Tchau.